Olá gente linda que tá sempre ligados no meu canal. Hoje eu e o Gianluca do canal tô naquelas. Hoje nós vamos fazer torta de maçã crocante. Isso mesmo, né Gian? Oi gente, tudo bem? Voltei aqui mais um vídeo com a Mara, muito carinho sempre comigo. A gente hoje vai fazer uma torta de maçã crocante fácil. Super fácil de fazer. Rápida. E vocês vão gostar muito, tenho certeza vai ficar muito bom. Não se esqueçam de já deixar o curtir desse vídeo aqui da Mara. Exatamente. Se inscrevam no canal dela, rumo aos 100 mil inscritos. Opa! Rumo aos mil inscritos, ajude o Gianluca. Me ajude também. Vai lá no canal dele, inscreva-se. Vai deixar os links, vai deixar os balãozinhos. Exatamente. Não se esqueçam, tô naquelas. Tchau. Vamos dar uma forcinha pra ele, né gente? Que bom! Vamos lá a receitinha dessa torta de maçã crocante? Vamos aqui! Então, ingredientes. Aqui eu tô usando uma forma de fundo removível. Eu untei com margarina um pouquinho de farinha. Aqui eu tenho castanha de caju triturada, que eu triturei no liquidificador. Gê, quantas gramas tem aqui? São 80 gramas de farinha. Não, Gê, é a castanha de caju. Ah, de castanha de caju. Desculpa, pessoal. Tem 140 gramas de castanha de caju. Isso, aqui tem 140 gramas de castanha de caju que eu triturei no liquidificador. Exatamente. Aqui são 9 maçãs que a gente descascou. Tirou a semente. A semente passamos nesse ralo aqui, nessa lâmina aqui, ó. Pra ficar bem fininho. Esse objeto, caso vocês não tenham, acho facilmente 1,99, né? Nas lojinhas de 1,99. Então, aqui tem 9 maçãs cortadas em lâmina, ok? Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar, que vai 100 gramas aqui na maçã e vai 100 gramas aqui nessa farofa que a gente vai fazer. O que a gente vai precisar na farofa? Uma xícara e meia de chá de farinha. 15 gramas de canela. Lembrando que vão 15 gramas na farinha e 15 gramas na maçã de canela. E vamos ocupar 150 gramas de... Aqui é manteiga. Aqui é manteiga, viu, gente? Mas vocês podem usar margarina. Então, 150 gramas. Então, a gente vai preparar a farofa. Aqui eu tenho a castanha. Eu vou colocar a farinha. Vou colocar meia xícara de chá. Vamos medir aqui certinho meia xícara, porque vai meia pra maçã de açúcar. Isso. Vamos deixar aqui, ó. Meia pra maçã. Agora, Jean, coloca aqui a manteiga. Gente, vão 150 gramas de manteiga. Isso. Deixa eu te ajudar aqui. A minha mão tá limpa, tá super lavada. Lavei bem. Ó, esse pote contém 200 gramas. Então, vocês colocam 150. Isso. Já deu. 150. Eu já sei calcular. Agora, com as mãos. Tem que ser com as mãos, gente. Vocês vão ter que fazer uma farofa. Olha, desse jeito. Faltou a canela. A canela, isso. Faltou a canela. 15 gramas de canela. Isso. É, a metade, né? Metade do potinho de canela. Isso. Agora, a gente vai misturar tudo isso daqui com as mãos. Apesar que a vasilha tá um pouco pequena, né? Deveria ser uma vasilha maior, né, Jean? É, mas a gente vai... A gente vai fazer uma farofa aqui. Com isso daqui, gente. É assim a farofa, olha. Ô, Mara, você já quer que, enquanto isso, vá mostrando pro pessoal a maçã? Enquanto isso, Jean vai misturando a açúcar na maçã com a canela, né? Com a canela. Pessoal, bom, as 9 maçãs estão aqui, né? Trituradas, fatiadas, aliás, com essa lâmina. Isso. Não se esqueçam, é 99. Exatamente. Você vai jogar 15 gramas de canela e são 100 gramas de açúcar. É, 100 gramas de açúcar. 100 gramas de açúcar. Exatamente. Aí você vai misturar. Sim. Use uma colher, mistura bem. Isso daqui vai ficar ruim, hein, Mara? Ah, isso vai ficar bom demais. Pessoal, a gente quer... O próximo vídeo nosso, a gente quer fazer receitas salgadas. Salgadas, né? Se vocês têm alguma receita... Sugestão. Sugestão. Ah, eu queria aprender a fazer alguma coisa, pede pra gente. É. Enfim, só isso. Então, janta, estuda, que cidade já que você estuda? Estou estudando em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, direito. Isso. E no meu tempo livre eu faço... Receitas comigo. Receitas com a Mara, receitas pro meu canal Tonaquelas. Exatamente. Bom, pessoal, olha que bonito tá ficando. Muito bonito. O cheiro é de canela, hein? E eu aqui fazendo a farofa. Olha só. Isso não vai ficar bom, né, gente? Feita a farofa, é o seguinte, o Jean já misturou lá. Vamos pra forma? A gente vai pegar a metade dessa farofa e vamos jogar aqui. E vamos deixar a metade pra jogar ali em cima. Então a gente vai... Ó. Espalhar bem. Espalhar bem e dar uma apertadinha. Ok? Olha que torta de maçã... Deliciosa. Tá me dando água na boca, porque eu sei que tudo que é feito com maçã, principalmente torta, fica... Tudo que é feito pela Mara, né, gente? Fica muito... Fica Mara, como se diz, né? Fica maravilhoso, né? Ó, aí vocês vão ajeitando aqui, ó. Certinho. O fundinho aqui. Vamos dar uma apertadinha nisso. Prontinho. Olha só, a facilidade, né? E a castanha de caju... Olha, gente, opção, vocês podem usar outro tipo de castanha, viu, que você quiser. Ok? Amêndoas, ok? O que vocês quiserem. Agora o Jean vai colocar a maçã. Coloca aí, Jean. Vai espalhando bem o recheio, né? Pode colocar toda a maçã, né? Sim, coloca toda a maçã. Pessoal, essa receita vai custar em torno de uns 30 reais, né, Mara? É. Fica uma torta super chique, caro e gostosa. Tranquilo de fazer, fazendo a noite com os amigos, antes daquele filminho, né, Mara? Sim. Pra festas. E também pode fazer com banana. Você pode, em vez da maçã, fazer com banana. Essa torta é super fácil, com certeza que vai ficar deliciosa. Vai, vai ficar. A gente sabe que vai ficar, coloca toda a maçã, já vai espalhando, né, Jean? Sim. Pronto. Ai, hoje é bem ajudante aqui. Agora vamos espalhar. Minha mão também está limpa, pessoal. Tem que lavar as mãos bem. É, tem que lavar as mãos. Porque a gente, nós cozinheiros, a gente trabalha muito com as mãos. Então, por isso, tem que lavar as mãos bem mesmo. É, pessoal, quem cozinha bem aqui é a Mara, eu sou assistente mesmo. É, mas eu fiz meu assistente lavar bem as mãos, ok? Claro, com certeza. Então, está tudo limpinho, porque a gente tem que colocar as mãos... Olha ele aqui, beleza, gente do céu. Pega a colher e dá uma espalhadinha assim, uma compactada, aqui mais para cá, assim, você puxa mais daqui para cá, assim, isso, para dar uma ajeitadinha. Quando cortar vai ficar bonito, hein, Mara? Vai, você pode puxar mais para cá. Isso, exatamente. Aqui também você dá uma puxadinha nessa daqui. É uma receita simples com um toque sofisticado, né? Ó, vocês ajeitam certinho assim, ó, bem caidinha. Sim, exatamente. Agora, gente, está ótimo, né, Mara? Nossa, está maravilha. Agora a gente vem com a farofa. Vai de novo com a farofa. Olha só, gente, como ela ficou bonita. Assim, ó, simplesmente isso daqui. A gente vai fazendo... Nossa, é uma receita muito simples, né, Mara? Tenho certeza que vai ficar muito boa. Olha, gente, na realidade, vocês têm que levar em forno pré-aquecido em 200 graus por 30 minutos, até que essa farofa fique, assim, douradinha, né? Crocante. Depois é só saborear essa torta finíssima de maçã, de crocante de maçã, né? Ô, Mara, a importância de você comer a sua receita é para você mostrar, né, para o pessoal de casa que ela ficou realmente muito boa, né? Sim, eu tenho que provar. Eu tenho que provar, gente. Todo bom cozinheiro tem que provar. É, e todo bom cozinheiro é gordinho. Então, olha, gente, olha, super fácil, né? Vocês viram que delícia. Agora a gente vai levar para o forno 30 minutos pré-aquecido, ou a gente volta, né, com essa delícia de torta de maçã crocante. Tcharam! Aqui está pronta a nossa torta de maçã crocante. Olha só. Agora eu vou cortar. Ela ainda está quente. É melhor deixar esfriar um pouco. Então, bora lá. Nossa, gente. Pena que o YouTube não capta cheiro aqui, olha. Porque o cheiro é demais, gente. Não sei porque que torta de maçã eu lembro a Branca de Neve. É sério. Isso é sério. Eu quero tirar aqui embaixo. Não quero deixar quebrar. Tá quente, como eu falei, né? Então, vamos tirar com todo cuidado para sair o pedaço bonito. Opa! Saiu! Filma aí, Giovana. Agora vamos tirar um pedaço para o Jean. Por favor, né, gente? Por favor, né? O garfo, Jean, pega ali na gaveta. Esquecemos do garfo. Gente, olha aqui. Filma de pertinho. Que delícia. Agora eu e o Jean, nós vamos experimentar essa torta de maçã. Então, bora lá. Pega o branquinho. Que eu pego transparente. Muita calma nessa hora. Música de suspense, maestro. Tcharam! Como sempre, né? Um brinde aqui, Mara. Um brinde. Trim, trim. Hum! Ai, meu. Gente, vai dar certo aí, então. Bora lá. Nossa, mas tá pelando. Tão esfriadinha, né? Hum! 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 Gente, muita calma nessa hora. É, porque a gente precisa sentir o sabor mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente do céu. Só pra vocês ficarem com água na boca. Hum! 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 Não ganham palavras. Hum! Gente, ficou chique. Chiquérrimo. Sabe quando vocês comem torta nessas lojas de doce que é finíssimas? Ficou muito gostosa. Mara, pode continuar falando. Não ficou. Não ficou. Não ficou aquela torta doce. Ficou no ponto certinho. Ficou gostosa mesmo. E essa farofinha aqui, gente. Nossa, dá um sabor. Ficou, ficou assim. Ficou gostosa. Ficou. Ficou. Façam que vocês vão adorar. Bom, nós vamos ficando por aqui com essa delícia. Jean, inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no canal desse fofinho aqui. Jean. Dê uma forcinha pra ele. Vai lá no canal dele. Fala do seu canal. Como que é, Jean? Pessoal, tá muito bom, mas... E eu vou comendo aqui. Chegou a minha hora de falar? Fala aí. No meu canal, eu tô naquelas. Eu falo sobre muita questão de comportamento. A questão do momento. Eu dou muita dica de relacionamento aí, pessoal. É bem divertido. Sempre levando pro lado do humor. Então, se você gosta disso, se inscreve lá. A Mara já me deu muito apoio. Eu consegui os 500 inscritos. Agradeço quem é do público da Mara que veio até a mim. E o meu público que veio até a Mara. Fui muito feliz também. Me ajudem a chegar até os meus inscritos. A Mara vai deixar na tela, vai deixar na descrição. Caso vocês não consigam achar, tô naquelas. P.O. Naquelas. Tô naquelas. Se inscrevam. Me ajudem, por favor. E vão lá pra... Me inscritos. Ajudem. Essa daqui vai chegar aos 100 mil até... Gente, eu vou sair na SBT. No SBT interior aqui. Chegou na SBT interior. Depois eu aviso quando, ok? Ó, vou lá gravar a receita. Tá. Bom gente, inscreva-se no meu canal, como sempre. Essa torta merece muito joinha. E compartilha esse vídeo nas redes sociais. E até a próxima. Beijinhos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto